Fala galera do meu canal, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje tá no ar, William, Luiz e muito mais E no vídeo de hoje eu vim trazer como aqui no título A nova vinheta do canal Como vocês bem sabem, nós estamos de férias com o Will Quarta temporada e este ano tá demais Essa vinheta é incrível, a música você já deve conhecer por aí Alguns, então já deixa o like, se inscreveu no canal e compartilha pra geral Beleza galera? É isso aí Então fiquem com o vídeo da nossa vinheta nova daqui a pouco Se lembrem que no mês de julho eu vim todos os dias No período da parte da noite, tá? Galera, então é isso, um grande beijo E até o próximo vídeo que é amanhã Não esqueçam, vídeo todos os dias a partir de julho Um grande beijo, se inscrevam no canal, compartilham pra geral E um grande beijo e fui! Tchau! A vida é boa pra caralho Nem sei por que eu tô chorando Eu tenho vinte e poucos anos e não vou parar aqui Eu sinto falta da minha casa Minha mãe sente minha falta, tudo bem Essa é a vida que eu escolhi Desde pequeno falam que eu sou curioso Quem me viu, quem me vê Fala que eu nunca cresci Não tenho medo de errar Só medo de desistir Mas tenho vinte e poucos anos e não vou parar aqui Quem te ensinou a sonhar, quem te ensinou a sonhar Quem te ensinou a sonhar, quem te ensinou a sonhar A CIDADE NO BRASIL